Gente, será que eu consigo restaurar com álcool? Vamos ver, né? É difícil você conseguir separar as cores, né? Com bastante cuidado, eu consegui separar as cores Em cada potinha, que ainda falta limpar o estojo Se vocês quiserem vídeo de restaurar maquiagem, me contem Consegui limpar a caixinha fazendo assim com pincel Não vai dar pra mostrar muita coisa, porque eu tô sem tripé pro celular Pra câmera também, então vou mostrar aos poucos aí Consegui separar todas as cores, assim, mais ou menos, né? Perfeito, não vai ficar Um pouco de álcool em gel e vou misturar isso aqui até virar uma pastinha Tem que pôr o álcool aos poucos A gente fez uma massinha assim, ó, pra não ficar muito molhado Pra não demorar demais pra secar Agora eu vou pôr lá no potinho Agora eu vou amassando até chegar no lugar que eu quero Aí, ó, gente, estou alisando até ficar do jeito que eu quero Vou pôr um pouquinho dessa asa de borboleta no meio do iluminador Mas só um pouquinho, porque ele puxa muito pro azul Porque eu acho que o iluminador deu uma misturada com blanche Mas se bem que não brilha aqui, até que não Vamos ver como é que vai ficar Gente, terminei, ó Agora eu vou colocar um papel absorvente em cima Dá uma prensadinha, mas vou prensar muito não Pra não ficar muito compacto Senão a cor não sai Gente, ó, não precisou muito Colocar muito papel não Porque eu pus pouco álcool Agora é só esperar secar Aqui é o resultado Do Dele seco Só deu uma rachadinha aqui Mas ficou perfeito Tchau 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 Tchau